Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai, tire o distintivo de mim Eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver E senta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu E senta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Bate, bate, bate na porta do céu 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Boa, galera!